Olá gente, tudo bem? Hoje eu trago uma dica excelente para a gente utilizar no nosso artesanato que é fazendo o verniz geral. É maravilhosa essa dica e bem econômica. Confere aí. E vamos para a nossa receita do nosso verniz geral. Você pode estar utilizando no seu artesanato em diversas matérias, vidro, plástico, metal, madeira principalmente. Então vamos fazer aqui de uma forma bem econômica e também o bom de tudo é que você pode deixar ele desce de color ou você pode pigmentar. Aqui eu tenho 50 ml de cola de silicone e aqui 100 ml de álcool líquido. De 70% para cima é o mais indicado. Se você for querer fazer em uma quantidade maior, é só você dobrar essa quantidade. Aqui vamos colocar e vamos misturar tudo. Agora é só mexer bastante. Gente, lembrando que tem curso, né? Eu preparei um curso com muito amor, muito carinho, eu e minha equipe. Está maravilhoso aqui, vai ajudar muito quem está entrando nesse mundo do artesanato, né? No mercado de trabalho. Aqui embaixo do vídeo tem um link onde você pode clicar e você vai cair direto lá no site, que é o Decorar com Reciclagem. Aproveita essa oportunidade, tá bom? Eu dividi aqui um pouquinho nesse copinho porque eu vou pigmentar esse aqui. E aqui já está no ponto de usar, né? Que é o transparente, o nosso verniz. Você pode estar utilizando aí nos seus trabalhos artesanais. Aqui eu vou usar esse pigmento xadrez. Ele é muito bom, ele é ótimo para a gente poder estar aí fazendo vários tipos. E o pigmento, a quantidade de pingo aí você tem que ter uma base, né? Se você enfiar o verniz muito forte, ou o verniz mais fraco. Eu peguei uma peça de concreto. Eu gosto de fazer essas peças aqui, para a gente poder decorar, né? Vender, gente. Uma peça dessa é maravilhosa. Então eu já tinha feito essa pintura aqui, mas ela está sem brilho. Então eu vou passar aqui o meu verniz. E há muito tempo eu tinha decorado essa latinha aqui para colocar pincéis, lápis, né? O que for, assim, aqui dentro. E aí ela já estava com a pintura bem desgastada, ó. Agora eu vou renovar essa peça. Olha, tem essa peça aqui que é de filtro de café, mas eu vou querer pintar, deixar ela com uma corzinha diferente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Paparapapá, papá, paparapapá